Bom dia, vocês devem estar prontos em 15 minutos, todas com roupa de ginástica. Vai ter um professor esperando por vocês na área externa da casa. Eu sou o Marcos Soares, preparador físico e estou aqui no READ para cuidar das meninas, fazer um trabalho com elas semanalmente, com treino físico, funcional, trazendo novidades para elas, cuidar da saúde, do corpo, deixar elas em forma. Vou puxar a perninha para cima, isso, puxa bem, pode alternar, façam com a outra. Tem um movimento que a gente chama de caminhada da minhoca. Os joelhos todos estendidos, perninha esticada. Já começou a fazer força, né? Vamos fazer um segundo movimento de aquecimento, tá bom? Então vocês vão deitar de lado, colocar a mãozinha e deixar um pé em cima do outro. Alguém não conseguir, todo mundo, olha a cor de bonita. Então vocês vão tentar subir a pé de cima. Vocês vão fazer a mesma prancha e quem conseguir sobe. Vamos lá? Vamos lá! Ai meu senhor! A aula de hoje com o professor foi bem legal, bem cansativa, do jeito que eu gosto. A gente vai brincar de fazer o seguinte, agacha e sobe, agacha e sobe. E quem tá com a mão no chão, pensa fazer a flexão se conseguir. Segura, meninas! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai muito acima. Aí! Respira! Oi meninas, o que vocês estão preparando? E aí? Que cheirinho bom! Hum, quem que fez isso aqui? Posso ver? Pode mexer? Pode. Ah, que delícia! Olha o cheirinho bom. Não, a cara tá boa, olha agora o meu sabor. Vocês vão fazer feijão também? Não, feijão, beterraba, mangarrão, salário. Vocês fazem beterraba na panela de pressão? Na cozinha! Mentira gente! Mas eu faço em casa normal, não sabia desse truque não. Mas ela não vai desmanchar toda não? Não. Ai gente, até me deu uma água na boca, me deu até uma sede. Tem um suquinho aí? Que delícia! Ai eu amo beterraba, eu como beterraba todo santo dia. Também gosto. É muito bom pra pele, pra vista, pro cabelo, pra tudo. Tem adoçante? Tem. Zero cal? Tem. Ah, eu quero então. Eu vou tomar um pouquinho aqui, que tem uma sede. Olha esse suco também, parece que tá maravilhoso. É, né? Fresquinho. Gente, mas eu também sou super light, né? Cinco gotinhas de zero cal, até seis, que eu adoro. É maravilhoso! Obrigada gente! Vou tomar um pouquinho aqui. Hummm! Ai que delícia, refrescante! Então pessoal, tô aqui pra falar de zero calçucralose. O produto de origem natural, tem um sabor doce como de açúcar, ele é zero calorias. É uma delícia, até parece suco com açúcar. O produto tá disponível nas versões líquido e pó, e pode ser encontrado nos principais mercados e farmácias do Brasil. Agora, se você é daquelas que preocupa com a beleza, quer manter a boa forma, mas não quer abrir mão do prazer do sabor doce, experimente zero calçucralose. Você vai se surpreender, porque tudo fica mais gostoso com zero cal! Oi meninas! Oi! Uau! Que delícia estar aqui com vocês! Bom, eu vim aqui complementar um pouquinho. Eu quero trazer uma atividade pra vocês, pra encontrar a energia interior de Vitória. Vamos começar gente, vamos fechar os olhos, respirar profundamente, inspira e expira três vezes. E aí agora eu convido vocês a se perguntarem por que vocês querem ganhar esse prêmio. E cada uma responda pra si própria. Se entregue a esse momento. Na meditação, tocou muito em mim, eu chorei bastante. O que tá acontecendo aí? A gente fala. E agora eu penso onde eu tô, sabe? Fico muito feliz de poder estar aqui e tudo que tá acontecendo lá dentro da minha vida. E eu acho que isso limpou minha alma, assim. Eu tava meio agoniada com algumas coisas e eu finalmente acho que relaxei. Muito bom. Até pra refletir quem a Camila é e quem a Camila quer ser. Isso ajudou a encontrar várias respostas. Me reafirmei com eu mesma. Eu sou muito emocional, eu choro pra tudo. Então ela me ensinou que eu realmente preciso chorar quando eu não tô bem. Gratidão imensa por compartilhar isso comigo. Vocês todas, cada uma e do seu jeito. E aí, meninas? Uuuuh! Ai, eu adoro essa entrada! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Ótimas! Seguinte, a prova é de vídeo. Vocês têm dois minutos pra preparar tudo e fazer um vídeo de 30 segundos. E claro, a gente trouxe uma jurada que entende tudo disso. Que é a nossa Flavinha Pavanelli. A Flavinha, pra quem não sabe, ela tem um milhão de inscrições no YouTube, né? E mais de três milhões no Instagram. Gente, é muita coisa! Eu acho legal vocês escolherem um assunto que todas mais ou menos dominam. Boa sorte, é com vocês. O que que você vai tentar avaliar no vídeo delas? Então, como elas estão começando, não dá pra gente ser tão criteriosa. Mas tem sempre aquela pessoa que a gente vê que tem um... Se destaca um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E aquela pouquinho mais. Tati, qual que é o assunto de vocês? Em busca de um sonho. Elas vão contar um pouquinho da vida delas, de onde elas saíram e por que elas estão aqui. Cesário. Saúde. Saúde. Dudu. Ele vai falar sobre a vida de modelo. Uh! Então, agora vamos lá à primeira, por favor. Não esqueça de estar vendendo o produto e eu vou estar do outro lado assistindo como se fosse comprar, entendeu? Boa sorte. Valendo. Oi galera, aqui é a Thay e eu quero dar uma dica pra você. Tá travando? Vai direito? Oi galera, aqui é a Thay e eu quero dar uma dica pra você que quer estar sempre linda e com a pele iluminada. Não tá legal, vai. Oi galera, aqui é a Thay e eu quero dar uma dica pra você. Oi gente, eu sou a MyDay e eu vou iniciar uma série de vídeos contando sobre vida de modelo. E eu não tive muito tempo pra pensar no que eu ia falar. Mais um pouquinho de emoção. E daí depois eu me soltei mais, o Dudu me passou uma segurança. Hoje eu percebo a importância de ter fé em si mesmo. Eu sou uma menina muito extrovertida, fácil de falar. Olá meninas! Opa! Se não tiver, cuidado. O tempo tá acabando. Ela falou das três dicas, mas ela não falou do que seriam essas dicas. Hoje eu vim aqui dar uma dica pra você que tá me assistindo aí do outro lado. Calma. Eu tinha bolado mais ou menos o que eu ia falar aqui, mas não decorei texto. A gente tem que ter palavras-chave na cabeça. Tenha um foco, objetivo, que você vai chegar onde você sempre sonhou. Beijo! Você desabafou de uma forma melhor. Oi gente, eu tô muito nervosa e é isso aí. Tá, bota isso no final do meu vídeo. Paz, que eu preciso ir embora. Quero ver se acabar agora. Pode ir? Elas não tão entendendo o que é ser modelo. Anotaram tudo? Espero ter ajudado vocês, hein? Elas não tão entendendo o que é vender um produto. Uma cara já tá de morta hoje. Eu sempre quis ser modelo, desde pequenininha, mas fui rejeitada várias vezes. Com mais ânima. Então nunca exista do seu sonho e você também. Eu acho que ela falou um pouquinho rápido demais. Eu acho que eu não me saí tão mal. Melhorou. E aí, Natália? Valendo! Peraí. Oi gente, eu sou a Natália Souza. Eu sou... Eita! Tá morta. Tá quase enterrada. Tá quase no caixão. Então, né? Eu, tipo, em toda... Eita, Jesus. Peraí. Eu fiquei meio perdida, assim, um momento, sabe? Acabou o seu tempo. Obrigada. Próxima candidata. Vai, Letícia. Pelo amor de Deus. Há uns anos atrás, participei de um concurso que não deu certo. Mas o mundo dá voltas, não é mesmo? E olha só onde eu estou. Eu fiz menos do que os meus 30 segundos. E acho que eu fui bem. Ela falou bem, mas ela falou rápido. Etienne, preparada? Oi, gente. Meu nome é Etienne Volpato e hoje eu vou falar um pouquinho do meu sonho. Minhas meninas estão péssimas. Hoje eu estou aqui em busca desse grande... Parece que tem uma vitrola na boca. É um negócio impressionante. Desde pequena... Calma. Vou aí. Tô muito preocupada, de verdade. E aí, Vi? Olá, gente. Olá, meninas. Pós de novo? Tá muito... Bom, pra gente ter uma beleza... Ela ficou muito nervosa. Micaela foi ótima. Hello, Brasil. Eu sou a pernambucana Micaela. Chegou chegando. Foi maravilhosa. Não tenho o que reclamar. E aí, Gabi? Preparada? Um pouco tensa. Precisa falar mais pausadamente. Tá muito rápido. Oi, eu sou a Gabi. Não. E aí? Tá confiante? Ai, não sei. Na hora eu fiquei nervosa. Gostei que abusou coisas que ela mesma faz pra ela. A Nicole tremia. A boca dela fazia. Rolou pra você? Vai, tá bom. Beleza, então. A Marcela não conseguia fazer o vídeo. É um negócio impressionante. Preparada? Vamos lá. Dois minutos. Arrasa. Mas assim... Muito ruim. Minha dica é ter muita paciência. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho fazendo. E aí, Estela, tudo bem? Espera aí. Rapidinho que eu tô nervosa. Eu não sei o que aconteceu comigo. Ai, gente, eu fico nervosa. Eu falhei em relação a isso. É... Não vai conseguir. É chorar uma coisa normal que é muito novo pra elas. Então ela tem que ter muito... Todos os dias na frente do espelho treinando. Não consigo. Calma, Maida. Calma, Maida. Calma, Maida. Calma, Maida. E aí, meninas? Podem vir. Então vamos deixar pra nossa expert aqui, a Flavinha. Ela que vai avaliar, hein? Então, hoje também foi difícil pra mim olhar e estar do outro lado. Porque eu nunca estive do outro lado. A gente sempre tá atrás. E aí, ver vocês tão de pertinho, assim, fazendo. E o brilho no olho de muitas meninas, eu acho que foi demais. E eu queria dizer que a Maideh seja o melhor. Oi, gente. Eu sou a Maideh e eu vou iniciar uma série de vídeos contando sobre vida de modelo. Esporte, alimentação, postura, enfim, estilo de vida. Amei o seu vídeo. Eu achei que você falou muito bem. Pura experiência própria. Eu falei no que eu acreditava. Que a pessoa tem que ter fé em si. Fé no sonho. Que é isso que vai abrir as portas pra uma carreira. A gente entende que é difícil. Que fica nervosa mesmo. Que é complicado. Mas tem que persistir. A Estela, tadinha, ficou muito nervosa. E respira. Respira fundo. Vem cá. Dá um abraço. Fiquei gravando esse texto, ensaiando em frente ao espelho. Mas, na hora, não consegui me expressar da forma que eu queria. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Amém, amém. Meninas. Então, um beijo. Parabéns pra ela. Uma palma de palmas. Arrasou. Muito obrigada. Agora, vai ser diferente. Dudu vai indicar uma menina da Tati. Então, eu acho muito difícil, assim. Na conclusão, eu acho que a que mais me chama atenção, que não conseguiu, foi a Nicole. Nicole, vem pra cá, Nicole. Agora, Tati, você vai indicar uma menina do grupo do Cesário. Eu vou indicar quem que eu realmente achei que foi pior no vídeo. E foi a Tati. Tati, vem pra cá, então. Agora, Cesário. Bom, a menina que eu vou indicar do grupo do Dudu é a Pestila. Ok. Vem, Pri. Quanta gente tem? Uma, duas, três, quatro? Ah, falta uma ainda. Gente, vocês têm que lembrar que todas vão ter que indicar uma menina. Então, a mais votada será a nossa quinta candidata. Stella, quem você indica? Tem uma pessoa aqui que eu não tive afinidade ou não consegui conhecer, infelizmente, é você. Quem? A Ana. A Ana. Ana, você. Eu vou votar na Júlia, pelos mesmos motivos que ela votou em mim na semana passada. Tati. Eu acho que eu vou permanecer com o meu último voto também, vou votar na Ana. Pri. Tenho afinidade. Eu gosto de todo mundo, o nome é pessoal e eu vou ter que ficar pro Vitória. Vitória. Eu também tenho afinidade com todo mundo, eu brinco com todo mundo, mas quem eu menos conversa é a Júlia. Júlia. Eu gosto de todas, mas eu vou votar na Lívia porque a gente não conversa muito. Lívia. Eu vou votar na Camila. Camila. Eu tô bem com todo mundo também. Só que eu acho que a pessoa aqui que eu gosto de passar foi a Júlia. Letícia. Eu tive um contratempo essa semana na cozinha, que eu me distendi e já foi resolvido com a Júlia e por isso que eu vou votar nela. Eu também acho que eu converso com todo mundo aqui na casa, mas eu vou votar na Júlia. Eu vou votar na Letícia. Porque eu não concordo com algumas atitudes dela dentro da casa. Meu voto vai para afinidade, porque ainda não tive a oportunidade de conversar direito muito, que é a Vitória. Vitória. Meu voto vai na Júlia por volta de afinidade mesmo. Eu voto na Gabi porque eu achava uma candidata muito forte. Meu voto hoje vai na Júlia com notícias que ela foi muito grossa comigo devido aos celulares. Isso aconteceu só uma vez, foi duas vezes e meu voto é pra ela. Eu vou votar na Júlia porque é a pessoa que eu tenho menos afinidade. Uma ideia. E o meu voto não é porque eu não gosto da pessoa, nem pelo contrário, eu gosto muito, mas como eu sei que essa pessoa não vai receber, ou pelo menos suponho que essa pessoa não vai receber outro voto, eu não vou estar prejudicando ela. Sim. E eu vou votar na Sofia. Sofia. Próxima. Eu vou votar na Bruna porque eu também acho que ela é um candidato muito forte, eu gosto muito da passarela dela. Eu vou votar na pessoa que eu não tenho muita afinidade, que é na Vitória. Próxima. O meu voto vai pra Júlia. A última vez eu votei nela e nós conversamos, trocamos algumas palavras, mas por questão de jogo, meu voto vai nela. Júlia, essa é a nossa quinta candidata pra prova de eliminação. É isso aí, meninas, boa sorte pra vocês, então confiança, que nem nossa amiga aqui já falou, então pra todas vocês, hein, pensem nisso, se soltem, relaxem, beijão, tchau, tchau. Olá, meninas. Vocês sabem, né, hoje é mais um dia de eliminação, infelizmente hoje uma vai pra casa. E eu vou chamar aqui as cinco indicadas pra eliminação, que foi a Estela, Priscila foi indicada pelo Cesário, a Tainara foi indicada pela Tati e a Nicole foi indicada pelo Dudu e a Júlia foi indicada pela casa. Então, as nossas cinco indicadas pra nossa meninas que não foram indicadas, vocês podem subir pro quarto. Então, meninas, como vocês sabem, agora a gente vai chamar os nossos jurados, você aí de casa conhece muito bem nossos jurados, que é o Murilo Andrade, Roberta Rizardi e a gente tem um convidado novo, nosso jurado novo, que é o Igor Bastos. Né, Igor? Mas antes de a gente começar a nossa eliminação, pra você aí de casa também acompanhar e lembrar e conhecer um pouquinho de cada uma, a gente preparou um videozinho pra vocês, então roda aí. Gosto de sorrir muito, sou uma pessoa muito simpática, carismática, qualquer coisinha me desmancha. A minha estima é super em cima, gosto, me amo, me amo mesmo, sonho, vários. Desde pequena eu sempre tive a convivência de ficar na roça, sempre gostei disso, eu gosto de guardar o dinheiro e fazer investimento. Minha mãe, ela levou um tiro no pescoço. Desculpa, emoção. Todo mundo tem uma história, né? Tiraram. Na porta de casa. A gente... Não pode nem entrar dentro de casa. É, estamos morando na casa de parente. Essa história de ser modelo é uma coisa que surgiu na minha vida quando eu tinha 15 anos. Eu me gosto muito, eu acho que como pessoa a gente sempre pode melhorar bastante, mas eu acho que eu sou uma boa pessoa. Acho que essa vida de modelo é algo que já nasceu comigo. E porque eu sempre tive muito amor pelas artes, né? Pela música, pelo teatro, pela moda em si. Eu gosto muito de uma música que na verdade ela é gospel, não é... Mas ela não é brasileira. Que é Oceans do Hillsong, que ela fala sobre como Deus cuida da gente, nos acalma e nos leva nos mares mais profundos, mas mantendo a gente tranquila. O sonho de modelo começou quando eu tinha 12 anos. Cinco meses atrás eu não estava preparada pra deixar tudo lá em Guarapava, deixar os meus amigos, família. Eu era muito a menininha do meu pai. Aí depois que ele faleceu, sempre foi ele que me acompanhou, tanto no curso quanto nas viagens. Primeira vez que eu vim pra São Paulo, primeira vez que eu andei de avião, sempre foi ele que me acompanhou. Então agora vai sozinha. E hoje tem uma surpresinha, vocês vão ter mais uma chance de continuar na casa, de mostrar o potencial de vocês, de mostrar pra eles porque vocês merecem ficar e até pro pessoal de casa também. Por isso, a gente vai ter uma última provinha. Na verdade é uma demonstração pra vocês. Vocês lembram que o Ale Queiroz esteve aqui? Gabriela, prende seu cabineiro, só por causa da orelha. Isso. Mesma historinha aqui, tá? Olha aqui. Então, espero que vocês tenham absorvido, porque vocês vão ter que colocar agora em prática essa passarela pros nossos jurados e pro pessoal aí de casa. A passarela é toda sua. Nicole, eu queria que você fosse com mais vontade. Vai de novo, por favor. Põe personalidade nessa passada. Vai, Nicole. Você acha que com essa passarela você vai ganhar? Tainara, tenta rebolar um pouquinho menos. Você tomou café da manhã hoje? Próxima. Eu tô achando que você tá com dificuldade de andar com esse sapato. Júlia. Eu não sei se a gente pegou elas de surpresa, Renata, mas eu acho elas muito tensas, muito travadas, muito duras. Você tá com medo da gente? Eu tô só um pouco nervosa, mas o quê? Não tô entendendo. Vamos lá. Próxima e última, Pri. Eu não tô sentindo energia da parte delas. Aqui elas tão disputando pra uma vai ganhar o concurso. E vocês não tão dando o melhor de vocês. Vocês já tem mais ou menos na ideia aí quem vai ser a primeira pra vocês salvarem que vai continuar na casa. Eu acho que é muito óbvio que é a Priscila. Priscila. Parabéns, Pri. Boa sorte. Pode subir, Pri. Pode subir, Pri. E aí, jurados? Agora com vocês. Eu acho que as meninas ainda tem muito o que aprender, muito o que mostrar pra gente. Eu me decepcionei um pouquinho com a atitude delas aqui. Eu me decepcionei muito. Eu me decepcionei muito. O Alequeiroz, ele deu uma aula, deu várias dicas pra vocês, tá? Eu tô acompanhando vocês aqui dentro da casa e hoje eu não vi um resultado bom. Eu acho o seguinte, que elas estão num concurso. Elas não estão aqui pra ser melhores amigas ou pra... Exatamente. Não sei, tentar agradar uma a outra. Vocês estão aqui pra tentar agradar os jurados e os clientes, entendeu? Vocês têm que dar o melhor de vocês e eu não vi esse melhor. Vocês têm mais uma pra salvar? Vocês vão salvar mais uma agora? Calma. Ai, meu Deus. Calma. Tá muito difícil. Tá, tá. Gente, agora eu tô ficando nervosa por vocês. É igual a Thaynara. A Thaynara desfilou. Desculpa, você numa prova final, você desfilou parecendo uma morta, ó. Mas vamos tentar salvar uma? Tem que salvar, né, gente? Tem que salvar... Tem uma só. É difícil. Vamos salvar. Pera aí, levantam todas por favor. Meu Deus do céu, tá difícil mesmo. Levantam todas. Júlia, eu vou... Nós vamos te dar uma chance, tá? Hoje você vai continuar na casa. Só não fique nervosa, não tenha medo da gente. Tá? Milhares, Júlia. Pode subir. Parabéns, Júlia. Nossa segunda candidata salva pra continuar na casa mais linda do Brasil. Boa sorte. E aí, vocês já sabem quem vocês vão salvar? Nossa terceira candidata a ser salva. Nicole, eu vi que você foi bem no vídeo, mas aqui na passarela parecia que você tava passeando com a família no shopping. É realmente nervosismo, então eu preciso começar a controlar isso. Bom, eu até entendo assim o seu nervosismo, Nicole, mas entre as três, eu acredito que você foi a melhor, então a gente vai te salvar. Parabéns. Gente, vou dar mais uma dica pra vocês ensaiem na frente de espelho, fiquem andando lá no corredor. Jurados, agora a gente tem só duas candidatas e tá na mão de vocês. Uma que já passou por aqui e uma que é a primeira vez. Eu queria saber de vocês como é e o que vocês sentem sendo a pior menina do grupo indicada pelos seus padrinhos. Óbvio que eu não me senti nada bem, porque eu sei que eu podia ter feito a prova, inclusive, muito melhor. Mas na hora eu acabei realmente deixando que, por ser a primeira a ter feito a prova, o nervosismo me tomasse, mas eu sei que era pra eu ter feito extremamente melhor a prova. Eu sei que eu posso ser muito melhor do que eu apresentei aqui. Eu confesso que eu errei. Eu fiquei muito tempo ensaiando e planejando uma coisa e quando eu cheguei lá na hora não foi do jeito que eu esperava. E eu quero muito melhorar isso. E a candidata que deixa o nosso reality, que deixa o sonho de se tornar a nova estrela do Brasil, a nossa garota Troverã Mega Model, e o prêmio de 500 mil reais é a oportunidade de ter o contrato com a agência Mega Model, uma das maiores agências de modelos do país, que poderia viajar o mundo inteiro, estampar todas as capas de revistas, desfilar na São Paulo Fashion Week, Fashion Hill, Nova Iorque, Paris, Milão. Então, ela não se destacou muito bem hoje não. Ela até que tá vendo bem. E a nossa candidata a deixar a casa hoje é você, Tainara. Estela, você teve mais uma chance. Pode subir. Muito obrigada, vocês não vão ser a reunião. Jovem Pan! Jovem Pan! Obrigada! Obrigada! Muito bom! Dessa! Dessa! Não achei tão justa porque a Estela já tinha errado duas vezes, essa era a segunda vez que ela estava indo para a prova de eliminação e eu achei que isso deveria ter sido levado mais em conta. Eu acho que Deus sabe o que faz e se foi para eu sair agora, porque era para ser assim e que coisas melhores vão vir para mim. E hoje a gente encerra mais um dia de eliminação e agora a gente tem apenas 21 meninas na casa e aguardem porque semana que vem a gente tem mais provas, mais reality, mais tudo para você aí de casa. Beijão e muito obrigada. Dá demais não tá minha gente? Eu falei para vocês essas meninas aí, olha muito trabalho, confusão vindo pela frente, mas eu adoro isso. E olha só, para você que quiser saber tudo com exclusividade em primeira mão, é só seguir a gente em nossa fanpage que é facebook.com.br Marra Troveram Mega Model, lá a gente conta de tudo, às vezes ele solta umas fotos, umas fofoquinhas, isso é muito legal. E para representar nossos gatos, nossos gatos, eu vou chamar os nossos líderes esse domingo. E para representar os gatíssimos, olha vocês estão empolgados já, ele que deu uma pose de galã, meu amor. Vem para cá, Luca! Aê, Luquita! Olha, olha isso! Oi, gente! Vamos lá, vamos lá, galera! Vem, molecote! Hoje a gente vem para ganhar um gato! Hoje eu vim para comandar tudo isso aqui. Rapaziada animada, vamos lá! Com direito a massagem, tudo! Então eu quero ver, gente, vamos lá, DJ, traga o som, porque a nossa líder das gatas aí, ó, ela é barraqueira, ela é corinthianóis, 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 eu também sou, calma, calma lá! Ela gosta de uma briga, gente, confusão! Vai, música, cadê o DJ? Vem para cá, Dani! Nossa, cara! Tem que desfilar! Vai, desfila, desfila! E aí, é linda! Vamos ganhar, né, gente, hoje? E aí? Vai comandar bem? Sempre! Você acha que o pessoal de casa pode apostar em vocês hoje? Vamos tentar ganhar? Não, vamos, não. Nós vamos ganhar hoje, né? E aí, com uma plateia maravilhosa, né? Obrigada, aí, ó. Eu tô ótimo se posicionar aí, vai, gente. Tá todo mundo posicionado, empolgadíssimo. Agora a gente vai para o nosso game mais esperado, Tome Bomba! Tome Bomba! Agora vamos para o nosso Tome Bomba. Nossas equipes já estão preparadas, a Tome Bomba! Falou que vai mandar ver o nosso Lucas também, né? Com certeza, com certeza. Ok? Hoje é nosso. Hoje é nosso. Hoje é nosso. Então, ó, você aí de casa pode fazer as suas apostas. Vamos lá, né? Vamos para a primeira dupla do nosso Tome Bomba. Tome Bomba. Tome Bomba. Tome Bomba. Posicionada. E Renan. Cadê o Renan, gente? Você aí, Renan, já? Já fica aí. Cheguei, cheguei. Chegou. Posicione. Vamos lá, galera. Como que vai, amiga? Primeira pergunta para vocês. Iglu. Iglu. É a casa típica Esquimó. Nossa, mas como assim? Nossa, você nunca viu o desenho. Ela falou a verdade. Ela é boa mesmo. Telão com a resposta Esquimó. Ponto para as gatíssimas. Aí, qual que você quer? Vai lá, amiga. Arrebenta. Vai, meu irmão. Sou bem, hein? Senta aí. Elas vieram hoje. Elas não vieram para brincadeira. Eu avisei para vocês. Eu também não. Posiciona essa bomba aí. Vai, amiga. Vai, gente. Com você. Que delícia. Agora sim. Que delícia. Delícia um banho desse. E a próxima dupla, gente. Ana de um lado e Diego do outro. Aninha. 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 Que que é isso? Olha só que bela platéia bonita. Mas quem são da caravana da onde? Olha, as torcidas estão tão, hein? Vocês são da caravana. Olha só, Renata, Renata. Eu acho que a Daniele, ela deve perder hoje. Porque a Daniele, ela vai perder. Essa bela água de salsicha. Vem aqui. Água de salsicha. Não vai me deixar triste, porque eu tenho certeza que nós vamos ganhar, né, meu time? Com certeza. Mas qual é a marca da sua água? Eu acho que você deve tomar uma caravana d'água. Deve tomar água muito gelada. Eu acho. Tá com inveja do meu cabelo. Eu acho que não. Que belo, gente. Eu acho que não. Tá com medo? Vai lá logo. Vamos começar esse negócio que ele tá com medo. Olha a Daniele. Olha a Daniele. Bota a hora, né, amigo? Isso aí. Pesta aqui. O cachorro lá de o Diego faz dublagens, o gato Mia e o burro? Salsinha. E realmente, ele dublou bonitinho, mas a resposta não é essa. Tela um qualquer resposta certa. Tela um... Ele se usurra. É quase um sorro. Droga. Droga. Vem. O que é isso, meu amigo? Vai, Ana, com você. Vai ficar bonitinho. Levanta mais esse balão aí. Não encosta na cabeça. Isso, assim é legal. Melhor. Sim, assim que é legal. A água tá congelando. Gente. Ó, pera aí, gente. Diego, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem, 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 vem. Ai, oi, 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 oi. Isso, isso foi. Quase caí. Isso foi, perrou. Agora senta aí de novo, porque a minha imitação foi muito ruim também. Vai, Ana, pega a outra. Mentira. Eu posso fazer uma imitação. Meninas, podem pegar a outra. Salsicha. Vai, Ana, salsicha. 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 Tá boa, né? Tá boa. Foi sacanear. Isso, foi sacanear. Nós é Corinthians. Pra nós é pouco. Que delícia. Nós é fiel. Obrigado. Nós é a bandu de louco. Só com a galera. Começando bem. Valeu, valeu. Vamos lá. Terceira dupla. Priscila do lado, cadê a briscila? E Lucas. Pri, Pri. Pri, Pri, Pri. Vai, Pri. O que significam as iniciais do termo OVNI? O-V-N-I. Objeto voador não identificado. Será que é isso mesmo, meu telão? Qual é a resposta certa? Objeto voador não identificado. Olha, gente, essa, viu? Ponto da santa. Que menina infelizante. Colou de quem, hein? Colou de quem? Agora é a pior parte pra você, Lucas. Quem você vai indicar pra levar a bomba? E tem que ser limpo, hein? Nossa. A galera nova aqui. A galera nova, quem que é? Vai o João Vitor. E essa aqui? João Vitor, você? João Vitor. A favela. Venha. Esse é a favela, hein? Bonitinho. Segura bem em cima. É uma coisa muito boa. É brincada. É uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Foi você? O Aimei tá comendo papel. Percegue. Tome torta, vai lá, Pris. Boa, irmãozinho. Nunca mais na vida. Nunca. Ele gosta. Vai, Pris. Representa suas amigas. Ô, tirou, leva duas. Agora o Pichu pode. É não fácil. Ele tirou. Ô, Jovem, olha aqui pra mim. Não pode tirar. Colocou a mão. Já era? É? É? Olha aí. Não, 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 não. Vem, vem, vem. Sai daí, sai daí. Ô, Igor. Tá uma força isso aqui hoje, né? Tá uma... Que história é essa? Vamos lá, gente. Fernanda e Igor posicionem. Fernanda. Oi, Igor. E aí, Igor? Será que é dessa vez? Vai? Talvez. Talvez a maré esteja mudando. Talvez a maré esteja mudando. Vai responder certo hoje? Ou vai chorar? Vamos lá, então. Prestem atenção. Olha a música. Um momento de silêncio para o nosso Napoleão. Melhor não. Vamos focar na pergunta. Ele chora. Engole o choro, Napoleão. Igor, não chora. É brincadeira, tá? Engole o choro, engole o choro. Engole o choro e presta atenção. Olha aí. Ela é inteligente. Vai lá. Como é chamada a vontade, desejo ou a necessidade de dormir? Gente, cinco, quatro, três, dois, um. Não, não, Napoleão. Abstinência. Pela um... Qual é a resposta? Sim, Napoleão. Abstinência do Igor é... É para variar, para variar. A gente estava, é todo o programa, mano. Todo o programa. Não chora, não. Não chora, não. Não chora, não. Já vai me apontar. Não vai chorar. Não chora, não. Já virou palhaçada. Vem. Ah, não vai chorar. É isso, amanhã. Maravilhosa. Alegrinha. Vai, vai. Vai com você. Não. Vamos ver, vamos ver. Ih, moleque. Toma a bomba, não. Toma a toma a torta. Ele merece, ele merece, ele merece. Ô, Igor, Igor. Vai ficar um docinho agora. Eu também, né? Depois dessa bestilência. Agora eu quero ver se eu pedir um beijo para ela de novo, mano. Vai rolar um beijinho no rosto de novo. Tchau de beijinho. Vai rolar um beijinho. Vai rolar um beijinho hoje, hein? Olha o carinho, olha o carinho. Olha o carinho. Olha o carinho, olha o carinho. Olha o carinho, olha o carinho. E vai rolar um beijinho. O cabelo, hein, Fer? Olha o carinho. Olha o carinho. Vai rolar um beijinho. Vai rolar um beijinho. Vai rolar um beijinho. É... Suíte 14. Suíte 14, banheira de espuma, Nós dois te amando... Suíte 14, banheira de espuma, Nós dois te amando e a lua por testemunha, Jantamos de vela, Jantamos de vela... A China foi dessa vez! Gente, olha o tamanho dessa bomba! Desnecessária! Ai, ai, ai... Isso! Coloca mais pra trás, aí! Mais pra trás! Nossa, ela vai se afogar! Isso! A Gany e o Rafael da Gany! Nós é Corinthians! Nossa, nós é Boca! Nós é Fiel! Nós é Bando de Lua! Olha a torcida da Gany! A Gany é maravilhosa, gente! Ela comprou todo mundo! Ela comprou, galera! Meninos! A nossa é bem organizada! Meninos! Aqui tá mais forte, hein? Aqui tá mais forte, hein? Tá tranquilo! Tá tranquilo! Tá tranquilo! Tá tranquilo! Tá favorável! Tá tranquilo! Ai, gente! Olha só! Vem uma excursão! Pra essa pergunta, prestem atenção, por favor! É bom pra quem é de conta, assim, ó! Vamos lá! Duzentos burros estão andando em uma fila! E o último burro... Cai! Quantos burros o primeiro burro contará ao olhar pra trás? Duzentos burros! Duzentos burros! Oh, meu Deus! Não vale isso, gente! Olha aqui! Todo mundo estando! E aí, gente? Zero! 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 Omented burro da zero pra ele! Sente aí! Cara, né? Ele quer senta aí! Dá o burro sem oiça no tombou, tá ai? Misturda! Ai, Deus! Se o burro da zero pra eles! Tenta, burrinho! Tá naia, cara... Função e tudo é fria! Impressive! O que eu acredito? Agora vai ser burro molhado! Moacredito? Vai lá, Tony. Oh, o Reda te ajuda aí. Ele gosta. Nossa, eu vou sair de perto. Oh, Dani, peraí, Dani, 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 Dani. Vai bem demais. Nada. Curte esse momento, aproveita. Por favor, curte o momento. Isso, isso. Isso, isso. Uia. Caraca. O meu brilho, o meu chão. O meu brilho, o meu chão. O meu brilho, o meu chão. Quero ver aquele pedacinho aqui, de quadradinho de gelo entrando assim nas costas. Que arrepio. Vamos lá, próxima dupla. Eduarda e Adiel. Vai lá, Duda. Bora, Adiel. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Qual o sinal indicativo de uma pergunta? Bota a interrogação. Bota a interrogação. Bota a interrogação. E aí, telão, qual é a resposta? Bota a interrogação. Bota a interrogação. Bota a interrogação. Tô a interrogação. Volta para as nossas piadas. Pera lá, pera lá. Pera lá. Pera lá. Sorta aí pra vocês. O que será que é na fia, não é? Vai, Dudinha. Pode jogar certo, pode jogar certo. Vai, vai, vai. Boa, garota. A Maiara e o Thiago. Thiago, você quer contar piada hoje? Nenhuma legal? Pode. Pode. Vai tomar a torna. Pode. Não, 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 pode ser de Loura? Pode ser de Loura? Pode, claro, de Loura. Não é nada, só porque a Loura se jogou do prédio com o shampoo na mão. Por quê? Essa é boa, ó, preste a chão. Peraí, não, sabe? Não, não. Eu não acredito. É porque é o antiqueda. É porque, é o quê? Shampoo antiqueda. É, é, é porque é esse mesmo. Eu sei que tá lá, Thiago. Eu soube as nossas graças. Não acredito. Senta aqui, Thiago. Que absurdo. Isso aí, Vitória. Mas por que o ponto dela? Mas não é ela, não. Thiago, vem cá, Thiago. Mas não é você, não. É a Maiara, não é? Não é você, não? Vem cá. Você vai lá, Thiago. Vai lá. Nossa. Olha, olha aqui, é o seguinte. É uma negracinha. Opa, segura ali a menina. Bem-vindo. Ouvir fala nisso, gente. Olha que gata que essa Vitória. Dá um balde aí pra câmera, Vitória. O que que é isso? Meu Deus, Vitória. Minha linda. Ai, que beleza. A cada dia mais linda. Você fica tímida. Faz isso, não. Ai, você ficou tímida. Que loucura. Inocente. Meu amor, gente. Vamos lá, então. Próxima dupla. Lucimara e Rodolfo. Bora, Rodolfo. Pergunta. Eu me levantei às oito da manhã pra ir trabalhar e fui dormir às sete. Quantas horas eu dormi? Levantei às oito, né? E fui dormir às sete. Mas você é sete ou dezenove? Sete. Ah, tá. Desculpa, então. Cinco. Quatro. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Vinte e três. Vinte e três? Olha, independente da nossa resposta, da resposta dele. Calma, já falo em vinte e três, Lopão. Ô, Renan, você tava soprando. Tava. Não, senta aqui. Senta alto, né? Pô, Renan. Peraí, ó. Independente da nossa resposta, a produção falou que o Renan soprou. Vem cá. Vem cá. Eu não entendi nada, Renan. Senta. A produção tá mentindo, Renan. Mentira não. A gente tem câmera agora. Vamos lá. Telão, qual que é a resposta certa? Telão. Uma hora. Vinte. Calma, aqui. Que filho da senhora. Senta aí. É tudo que eu dormi a sete, né? Quem dormiu? Ô, meu Deus. Você vai dormir às sete da manhã? Você aí em casa explica com a sua mãe. Renan. Renan. Mas ele errou a pergunta. Não, você chutou. Vai lá, Zé Cavalo. Olha. Nossa. Põe isso. Põe ali. Boa, vai. Tá um calor, né? Não, tira isso daí, senão vai levar outra. Que que é isso, menino? Você já tem levado o banho mesmo aí, ó. Aproveita, põe de novo. Gossinho de um lado e Lucas do outro. Já acabou, Jéssica? Acabou, Jéssica? Vai lá, Lucão. Qual é a capital de Mato Grosso? E aí? Fácil? Quem que bateu? Eles? Campo Grande. Campo Grande? O que que vocês estão rindo? Matei o arroz. Tem que querer. O arroz ficou rindo demais. Vai, Telão. Qual que é a resposta, Telão? Cuidado. Ponto para as nossas gatas. Olha aí o banho que ele vai levar agora. Boa sorte. Olha lá pra frente. Isso. Vai. Quero te dar um banho que ele vai levar agora. Oh, oh, oh. Não saiu. Olá, gente. Próxima dupla, Carlinha de um lado e João Vitor do outro. Vamos lá, gente. Pergunta musical. A música vai ser tocada em rotação lenta. DJ é com você. Ai, eu sei. Vai. Vai, gente. Apertou. Cantou. Vai, cinco. Ah, o que eles estão falando ali? Demorou tudo isso pra cantar? Ah, não. Para, gente. Deixa a tristeza. Era isso? Demorou cinco minutos pra cantar. Como é que eles acharam? É, eu acertei. Eu tô na minha cama. Vamos sobre as nossas gatas. A carinha. A botinha da Carlinha agora, Carlinha. Olha. Vai, Carlinha. Nossa, linda. Olha. Ele deu um tique. Ele tem tique com o cabelo dele. Já percebi. Você fica assim, ó. Tudo bem. Vamos lá. Vissória de um lado. Vitória. 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 Ô, Vi, manda o recado do seu namorado. Vamos desejar boa sorte pra ele, vai. Eu quero desejar muita boa sorte pra ele, porque domingo vai ter o Mundial de Downhill, vai ser em Belo Horizonte. Ele tem que ganhar, gente. Qual que é o nome dele, Vi? Qual o que é? Diabo é essa? E é a competição do que? As pessoas não sabem o que é? É o Mundial de Skate Downhill. Tá vendo, gente? Máximo. Boa sorte. Arrasa aí, depois manda foto pra gente. Você vai vencer, hein? Uma torcida de uma gata dessa, meu bem. Melhor você vencer. Vamos lá. Prontos? Segunda trilha. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua árvore? Dois. Dois. Telão. Qual a resposta, telão? Nenhum. Quem colocou? Boa, boa. Pegadinha. Só vem, só vem, só vem. Só vem, só vem. Pegadinha. Gente, eu vou repetir. Esperem que as meninas pediram pra repetir. Parabéns, Vi. Segunda a Bíblia. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Foi doer. Moisés abriu o mar vermelho. Ai, meu Deus. Bolso pros gatos. Não, não. Senta aí, bonitinho. Vamos lá, vamos lá. Ela falou, pega a água. Tadinha, gente. Escolhe bem aí. Ela lesse a Bíblia quando a menina... E tem o posto aqui, ó. Eu tomando por ela. Essa dali, então, ó. Pega a de trás. Isso. Pega a piora. Pior sempre. Ah, mas... Demais. Você falou rosa? Tá premiada. Ó, a Renata que falou, pega a rosinha. Pegou a rosinha. Poxa, amiga. Não, Vitória. Ela que disse. Renatinha. Não, não vai ter como. Vai a rosa? Não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Vai ter sem querer, Vi. Poxa, a menina é todo pra ela que não vai ter nada. É premiada, já era. Não é. É premiada. Só um docinho, gente. Vai ser, né? É premiada, sim. É premiada. Tome torta. Tome torta. Ela merece. Merece, merece. E ela, deixa eu ver. Ela merece. Pega a leve. Olha isso, olha. E o Moisés. Tome torta e tem a setinha. E agora é você. Vai lá. Rê. Oi. O Adonis falou que quer dar um beijo numa menina da plateia aí. Não sei quem quer. Ela é a mesma plateia? E essa menina vai dar amor nisso aqui? Piroma da namoro. Dá a tortinha dela, então. Quero só ver o que me dá. Ai, é ela? É você? É você? Capricha, capricha. Vi, senta aí. Suja o cabelo dela. Vem calhado. Suja o cabelo dela. Vem calhado. Cabelo, cabelo, cabelo. Suja. Vai. Isso. Oh, delícia. Oh, delícia. Vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia. Oh, delícia. O namorado dela vai dar amor nisso que você. Senta aí. Então, amiga. Senta aí que eu já volto. Já volto. Lezara de um lado e Arthur do outro. Pergunta. Qual desses aparelhos é usado para medir a densidade dos líquidos? Licômetro, pipeta ou densímetro? E aí? E aí, telão? Qual a resposta? Olha! Ele é novato, mas ele é inteligente. Tem que ser, ele falou. Tem que ser, então é ruim, menino. Ele só foi várias. Moleque do mal. Bora. Vai. Aí, ó. Premiada, hein, irmã? Premiada. Tome torta. Olha, é todo foco. Ele tá muito limpinha mesmo. Tem uma piscadinha. É, ó. Cabelo, cabelo. Tá puxando o cabelo aqui, ó. E agora você vem, né? E agora você... No cabelo, no cabelo. E agora você... Vai! No cabelo, no cabelo. Tudo bem. Aê! Chegou, chegando. Agora sim. Cara, moleque! Eu não vou te chamar mais. Muito bem? Vamos lá. Sara de um lado e João. Posicione lá, João. Você. Vai, Sara. Olha os olhos dessa Sara também, ó. Tá bom. Então, é, é. Aí, ó. Isso é linda. Gente, essa pergunta é muito fácil. Todo mundo sabe. E tem que ser rápido, hein? Como é chamado o cavalo destinado à reprodução? Que isso é isso? Garanhão. Foram eles que bateram, né? E aí, telão, qual a resposta? Garanhão! Vai, Garanhão! Jovem dos gatos! Vamos lá no belo banho, ó. Meu Deus! No bairro, a Thay pode escrever. Banho gelado. Nossa, meu Deus do céu, pega pra ele. Olha ele já, o Ju, pegando as... Ah, que tá muito fértil, ó. Pode ser rápido, moleque. Julia e Gabriel. Julinha. Olha a Julinha e o Gabriel. De longe. Oxidável. Cara, essas coisas eu não sei. É o metal sujeito a... O, o, o... Easy, easy... Não, calma, vou falar de novo. Oxidável. Não, mas... Oxidação? Não, não, não. Telão? Qual é a resposta? Telão? Errou! Errou! Falta sobre as gatos! Melhor! Abençoe ela. Abençoe ela. Pelo menos a água vai sair bem ainda. Vai, você que tá parecendo mais Jesus Cristo aí. Pai, brilha eterno. Deus sem Padre. Euzinho. Amém! Um banho de água fria. É belo, é isso? Quero te dar um banho. Gostoso. É o cavalo. Esse cavalo é meio louco mesmo, gente. Vamos lá. Podem se posicionar na talha de um lado e Renan do outro. Vamos que vamos. Já tá aí. Pergunta. Qual a capital da Índia? Cinco, quatro, três, dois, um. Cabou, 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 cabou. Já deu, meu irmão. Já deu, meu irmão. Ó, o cabelo é louro. Já deu, gente. Já contei até 10. Não vai. Resposta? Nova Adele. Nossa, Nova Adele. Ele não falou nada. Ponto para as nossas gatas. Nath. Três vezes, né? Eu não vou falar nada. Tranquilo, tranquilo. Ó. Nós temos um banheiro de trabalho de novo, mas essa é premiada. Essa bomba é premiada. Ele tá ferrado, só isso. Ele tá ferrado, só isso. Ali, ó. Aqui, ó, o meu cavalo caiu, ó. Aqui, ó. Toma a torta. O Diego, ele torce pela minha infelicidade, Diego. Isso que é brother de verdade. A gente vê. A gente vê. Sabe ali, você não vê. Gente, viu. É pensa Lloyd, Danilo. Isso é isso, meu filho. Mas é um casal maravilhoso, esses dois. Amigo tá aí pra isso, né? É. Ele gosta. Isso, Nath. É graça. Nossa senhora. Ela não tem muita frescura, não. Ela vem, vai, dá foto, vai embora. Vai lá, se posicione lá. Vai, menino. Apertou antes. Já foi. Apertou antes. A minha, qual é a dica? Agora chuta aí. Mais uma. Eu toço com você. Agora se sair de camarote, eu bebei no gelo. Se sair de camarote, eu bebi no gelo. Como você tá aí de camarote, eu bebi no gelo. Mas pegaram uma famosa, mas... Caraca. Sacanagem, produção. Sacadeu. Sacanagem. E aí, DJ, era isso mesmo, DJ. Você tá pra combinar. Você tá pra combinar. Meu irmão. Se você tá aí de camarote, eu bebi no gelo. Você não quer acertar isso, nunca. Cara, senta aí, velho. Meu Deus, isso não acontece comigo. Vem comigo. Hoje é o meu dia, Nath. Eu erro. Hoje é o meu dia. Hoje não é o teu dia. Cara, eu vou ser sério. Não vou falar nada, vai, vai ali. Hoje não é o meu dia. Gente, senta aí, Nath. Seu seu nem do Renan. Nem quando o cara tem só uma música, será compensada. Semana passada, que eu parei a manhã rico, né? Não, tá vendo. Essa semana tá bem. CDF. Domingo é seu, Anil. Ai, Diego, levanta isso. Assim. Elas pegam, Diego, as bobas mais cheias pra você. Eu sou o Crican do lado e Priscila do outro. Pris. Vamos lá, Nath. Mais uma. Priscila! 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 Cara, essa pergunta é super fácil também. Então, presta atenção. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Sol. Planeta! Sol é uma estrela, minha filha! Sol é uma estrela! A Nani tava aqui chutando. Sol é uma estrela, minha filha. Sol é uma estrela! Telão, qual que a resposta é o Junker? Sol é uma estrela! Não é um planeta. Volta pros nossos gatos! Conseguiu ainda. Vamos contar o que ela fez, né? Ela merece. Ela merece? Vai, então. Desconta tudo. Descontar! Vai, Pris, com você. O Will só tá gelado, mas mata. Sou um pouquinho de chumeiro. Vai, Priscila! Tá bom! Vai refrescar! Passou perto! Eu pedi, cara! Fernandinha de um lado e Igor do outro. Fernanda! Fernanda! Como se soletra a palavra? Idiosincrasia! Opa, foi! Foi! Apertou! Repete pra gente, Renata, a palavra. E... A palavra é, bicho! 5, 4, 3, 2, 1, levou a tortada! É pra soletrar, bicho! Não é soletrante, não é soletrante! O que você tá falando? É soletrante! Ele não sabe o que é soletra! Vai pra cá! Vai levar a torta de um juros de universitários! Vamos ver no teló a resposta! Ele não sabe o que é soletrar! Olha aí, ó! I-T-I-O-S-S-I-E-C-R-A-S-I-A-O! Vai, vai, vai! Chora não, chora não! Chora não, chora não! O que é soletrando? Já sou uma vez que aperta a campainha pra mim. Soletrando! Não fui eu que respondi! Não foi! Quem foi que a perdão? Não foi justo! Quem apertou? Eu que soube! Não vai só! Olha só, ele chora demais, hein! Tá chorando já! Lucas, pera aí, gente! Já tá ficando chato, porque o público tá vendo isso! Para de chorar! Para de chorar! Vamos cantar pro nosso líder! Quem foi que apertou? Ele não apertou! Quem foi, então? Não sabemos! Fala alguém, então, e vai vir aqui levar essa ponte! Alguém vai ter que tomar a tortada! Vamos ver quem tá limpo aí! Eu acho que foi o Rodolfo! Foi o Adiel! Foi o Adiel! Acho que foi o Rodolfo! Adiel! Ai, 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 ai! Adiel! Foi o Adiel! Pode ver! Não parece um rio ainda ou nada! Não é crescido! Quem tá chorando aqui, não! Vai! Vai! Parece homem! Isso! Não acalmar do banho de água fria, né? Ei! Renatinha do lado e o Rodrigo se posicione no outro! Vamos lá, Rodrigo! Vamos lá! Quem nasce no estado de espírito santo é? Capixaba! Capixaba! Ela soprou! Essa era fácil! Telão, qual que é a resposta? Capixaba! Eu sou capixaba! Eu sou capixaba! Eu também, velho! Eu sou capixaba! Você também é? Nossa! Opa, vem que a culpa que a Renata pegou, gente! Vai, maninho! O que é isso? Você vai te pensar, enfim! Opa! Vai! Meu Deus, olha o que aconteceu! Entrando numa fria! Ai, meu Deus! Vem, Jay! O rei, faz o seguinte, vai bem devagarzinho! Não, não! Vem o tamanho da bomba que ele me tacou agora, hein? Vai, amiga! Joga! Joga! É vingança, Rodrigo! Vingança! Eu, hein? Devagarzinho, devagarzinho! Devagar! Isso! 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 Peraí! Oh, delícia! Oh, delícia! Quem foi que jogou? Quem jogou a toalha ali? Rodolfo! 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 Vai! Rodolfo! Rodolfo! Vai! Você interferiu! Vai! Vai! Pega ali! Segura ele! Vai! Segura ele! Isso! Vai! É isso! Corta! Corta! É bom que a equipe ajuda! Todo mundo é unido aqui! Agora ele vai lá chorar um pouquinho e eu vou cá e volta, gente! Vamos lá! Dani de um lado e Rafael do outro! Cúcleo! Citoplasma e membrana são partes de quê? Cinco! Quatro! Células humanas! Ok! Células humanas! Células humanas! Não é ideia de errado! Não é ideia de uma humanas não! Células! Tá correndo! Tá correndo! Vai pra cá, você acertou! Se tivesse errado, você ia parar! Agora é o momento que você não gosta! Você tem que indicar alguém pra sentar aqui e levar a roupa! Não! Esse é a gente errou! Limpa! Limpa! A gente errou! Vocês erraram! A gente errou! Limpa! Então que errou! Tá ridículo! Tudo bem! Ô Dani! Tá ridículo! A pessoa não fez faculdade! Que coisa! Tudo bem! Tá certo! Carla Bonfá seria ela! Quem? A Renata? A Renata? Será que é só eu que devo? Carlinha! Vai! Ela levou já! Alguém limpa! Quem, gente? Por favor! De que você limpa! Ela nunca ia limpa! Chama a Carla! Maiara! Põe você aqui! Não sei qual que é o seu nome! Ô, você é Rússio! Vem, Rússio! Por favor, a Carla! Eu sei o teu nome! Não é mal não, sério! Vem, Rússio! Traz ela aqui! Vem pra cá! Por favor! A Rússio é super de bolo, gente! É isso! Vem, Rússio! Vai! Meu Deus! Olha a bomba que pegaram pra você! Oh, meu Deus do céu! Capricha, capricha! Vai! O Lucas ficou bravo com isso aqui! O Lucas tá meio bravo, hein? Vai logo! Eu acho que eu fiquei mais ressopada do que ela, gente! Olha isso! Meu Deus do céu! Vamos lá, Rússio! O que que é isso? Ah, Rússio! Atenta, deixa eu chegar aqui agora! Gente, Dani, peraí, Dani! Volta logo, puto! O que que você saiu de lá? Eu tô nervosa! E você também, porque agora tá na hora das nossas super perguntas! Você! Forte! Vou entrar na área! Nossa primeira super pergunta! Quais as duas letras que uso para escrever 51? E aí? 51! Não, não, não! 5! Eu sei! 4! 3! 2! 1! C! 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 E a pergunta aí, a pergunta é, quais as duas letras que uso para escrever 51? em Algarismos Romano? Errou! Errou! L! I! L! Nossa! A gente tem que fazer um perro! Volta pros gatos, então, olha essa tortinha da minha linda maior, meu Deus do céu! Isso aí! Caramba! Vou jurar! Vai lá, João, com você! L! Eu falei que não é bom ficar limpo até o final! Olha só, a torta minha! Vai! Vamos lá! Contigo! Meu! Ai, pegou o João! Nossa! Agora é o Lucas! Qual? De 1 a 5! Envelope de 1 a 5! Não, ele continua! Ele continua! Número 1! Ó, pra você, Lobão! Número 1! Agora mais uma G! Vem cá, Fê! Calma, mas acerta! Ui, é só você torcer pro seu time acertar e tá tudo resolvido! É simples assim! Vamos lá! Nossa segunda super pergunta suspense no ar, por favor! Vamos que vamos! Qual é a cor do cinto da roupa... Peraí! Já bateu! Já bateu! Responde! Posso falar? Pode! Vermelho! Como assim? Você não sabe? 2, 1! Amarelo! Acabou! Amarelo? Vermelho, vermelho! Amarelo! E terminando a pergunta... Qual é a cor do cinto da roupa do super homem? Tela não com resposta? Amarelo! 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 Ele tava de amarelo aqui, eu já olhei e falei... Ah, vai! Ah, vai! Vai! Ah, boa! O que é isso? Boa, boa! Ela merece! Lucas! De 1 a 4! Quer dizer, de 1 a 5, tirando 1, né? De 2 a 5, quanto você quer? Eu quero 3! Número 3! Globão número 3! Troca aí agora! Agora! Gabriel, cadê você? Vai, Jesus! Vai, tá aqui, ó! Pronto! Vai, você! Duda! Vem, Duda! Vem, Dudzinha! Nossa, ela que te... Tu viu, né? Ela é sua amiga! Sua amiga! Quer que eu falo a verdade? A reolheu pra mim e falou... Vai, ela! Aí eu falei... Eu tô olhando pra ela, senta aí, Duda! O que que é? Não deu pra... A gente vai ganhar, a gente vai ganhar! Senta aí, vamos lá! A gente vai acertar! Tão combinando, né? Nossa terceira super pergunta pra vocês! Que nome se dá a garantia dada como penhor de uma propriedade? Ó, fácil! Vai! Vai! Vai, Muria! 4! 3! 2! Espera aí, espera aí! 0! Hipoteca! Hipoteca! Acabou, acabou! Eu acho que é hipoteca! Vamos chutar! Hipoteca! Telão! Vamos lá! Telão! Hipoteca, Gabriela! Volta das gatas! Vai lá, Duda! Vai tomar! Vai, Gabi! Tira o bonézinho aí, meu amigo! Venha! 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 Você fica ali, viu, né? A Duda vem toda nervosa! Venha com o cabelo! Vai! Ele merece! Opa! 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 Vai, vai, vai! Para! Leva duas! Saiu, leva duas! Deu! Foi lá! Vai logo! O que que é isso? Mantenha aí, Dudinha! São duas rodadas! Leãozinho! Dani, de um a cinco! É, dois! Número dois! Deixa eu dar aqui para a nossa Belinha! Belinha todo seu! Duda, mantém aí! Agora, do lado de cá! Um cara de topetinho! Isso! Ele é novato! Eu não sei! Vem pra cá! Vem! Renato, isso aí não é topete, não, mano! Isso não é topete! Onde que isso é topete? Ele não queria bem por isso! Prepare-se! Nossa! Isso é ser bom! Vamos lá! Nossa quarta super pergunta! Se eu dividir 60 por 0,5, que é meio, e somar 20, qual será o resultado? 50! 50? Telão, qual é a nossa resposta? Telão, qual é a nossa resposta? Tortinha na nossa Duda! Vai! Nossa senhora! Arregaça! Ela merece! Vai logo! No cabelo, no cabelo, no cabelo! Dudinha! Cadê ele? Isso! É, deu! Vai, o que é? Isso! Muito bom! Muito bom! Continua sentado aí! São duas rodadas! Do lado de cá, quem tá limpa? Sério, vamos lá, gente! Mais uma! Ai, você tá mandando todo mundo limpa aí, ó! Ai, peraí, calma! Lucas! Quais que é? Quatro, quatro, quatro. Envelope aqui! Cinco! Cinco! Vamos lá, cinco! Rudag e Odiga! Lucimara, posicionada! Vamos lá, gente! Presta atenção! Em uma ilha deserta, existe uma palmeira com três cocos. Cada coco tem um litro e meio. Ai, meu Deus! Palmeira não tem coco, hein! Ah! Pegadinha aí! Qual que é a resposta? Telão! Palmeira não tem coco! É, meu filho! Pronto pra cá! Palmeira! Palmeira! Último envelope, você dá uma tortada nele agora! Palmeira! Palmeira! Gente, não tô acreditando! Ó, Zé Cavallo! Obrigada, Zé Cavallo! Isso! Nossa Senhora! Boa do cabelinho dele! Muito bem, representou bem! Vamos lá, DJ suspense no ar. Tá na hora de abrir nossos envelopes. Eu vou começar com os nossos caras. O que é isso? Roubar! Qual? Número 1? 1? Cada 1? Aqui. Vamos lá. Deve ter 3. Não, 0, 0, 0! Pra dar ajuda a gente. 0! É chute ou... Chute, chute! Ó, tensão, tensão. Estou sentindo que tem 0. Mas eu quero 3 também. E a pontuação dos nossos gatos é... 3 pontos! Meu Deus! Vai dar certo. Pra mim, ó, esse chute tá muito certeiro. Vamos lá. Número 2. Já quem fez o 1, o 2 então, né? Meninas, quantos vocês querem aqui? 6? 3! 6? Meu, o que que é isso? Eu sei com vocês! 3! Eu falei 6, eu queria 10. 3! 3! 3! E a pontuação pras nossas gatas é de... Apenas um montinho! 1, mas é melhor que 0, hein, gente? Vai ter 2 zeros ali, eu tenho certeza. 3 ou 5? Eu abri o 3. Zero, zero. Zero, zero. Zero, zero. Jayce, vence no ar. Energia positiva pra dar zero! Olha... Maravilhoso! Quantos vocês querem? Quatro? Zero. Zero, zero, zero. Menos cinco, menos cinco. Menos cinco, menos, menos cinco. Zero. Putais de sacanagem. Eu chutei menos cinco ainda. Foi quase. Ai, gente, vamos fazer o seguinte. Nossa líder, por favor, se posicione aqui. O nosso líder também. Líder, você tá muito bonito hoje, sabia? Eu vou abrir o último das gafas que eu comecei com eles. Vem cá, Dani, posicione. Boa sorte, nosso líder. Boa sorte. Dependendo do que estiver aqui dentro, vocês já sabem, né? De quem é a vitória. Um cara despreocupado com ele. Uau! E aí? Meu Deus. Que pontuação vocês querem? Dá até um três, né? Três? Não, você acha que não? Eu acho que não é três. Todo mundo assim, ó, suspense. Será que é? Meninas, vocês querem o quê? Três. Três? Três tá bom pra vocês? No mínimo, no mínimo. Zé Cavallo. Pode pegar o balde de água fria, Zé Cavallo. Quem você acha que perdeu, hein? E se posicione aqui no meio. Isso, Zé Cavallo. O último envelope das nossas gatas. E a vitória é de... Das gatas! Vitória das meninas! É isso aí, meninas! Parabéns! Não valeu! Não valeu! É isso aí, galera! Muito obrigada pela audiência! Até domingo que vem! Fiquem com o Entrenca!